Não é a cena mais relaxante para quem está prestes a decolar. Um raio atingiu um avião da Companhia Delta parado na pista do Aeroporto Internacional de Atlanta, nos Estados Unidos. O vídeo foi gravado com um celular por um passageiro. Uma tempestade tinha atrasado o voo de Jack Perkins e ele tentava fazer algumas imagens para mandar para a esposa e avisar que iria se atrasar. Ele aguardava o embarque em um voo de Atlanta para Mineápolis e sequer percebeu que o avião da Delta tinha sido atingido por um raio. Jack só viu o fenômeno mais tarde quando assistiu ao vídeo que gravou.